Música Tottenham e West Ham, pra fechar a 15ª rodada da Premier League, jogaço Vamos conferir a classificação, ver a situação dos times Vamos com a equipe do Tottenham, Tottenham que está na 5ª colocação com 27 pontos Vem de um jogaço contra o Manchester City, encarando a equipe do West Ham Que está na 9ª colocação com 21 pontos, vencendo, encosta ali no Brighton E vamos ver quem vai se dar bem por aqui O Tottenham já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal, o Dream18 Basta que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal Pra curtir e acompanhar as emoções da Premier League Olha a descida do Tottenham, vem avançando Sacro, usou Chegou no Johnson Golaço Que chutaço foi esse pra afundar o goleirão É o Tottenham saindo na frente sem pensar duas vezes E que pancadaço, hein? Olha o chutaço do Johnson É, o Areola não teve o que fazer Sai na frente a equipe do Tottenham E agora aqui no canal Dream18 você tem Tottenham 1, o West Ham 0 Lembrando que hoje teremos dois jogos da Premier League aqui no canal Além de Tottenham e o West Ham Olha a escapada O chute E acabou subindo demais Também teremos a partida entre Everton e Newcastle Sábado teremos mais Premier League Com três jogos Teremos Crystal Palace e Liverpool Manchester United e Bowermouth Aston Villa e Arsenal No domingo Luton Town e Manchester City Tottenham e Newcastle Olha a escapada do Klusovic Cortar bem por ali E vem descendo a equipe do West Ham Solstack segura Domina pela meia Abriu Chega ali o Dong Na cobertura E o Tottenham consegue sair na frente Vamos ver se amplia aí essa diferença Olha o som para Johnson Ele já cravou o primeiro Johnson Está confiante Areola Fechou a porta por ali E é escanteio Tem Pedro Povo na cobrança Vamos ver Saiu curtinho Johnson Encarou ali a marcação Bela fita Pedro Povo Arriscou para o gol Sobra faça ali para o Zuma Sai jogando o francês Belo toca aqui na meia E vem descendo a equipe do West Ham Segurou Achou o Antônio pela meia Aí não conseguiu acertar por ali A sequência menor para a equipe do Tottenham Já passamos aí da metade Do primeiro tempo Tottenham vai garantindo o resultado Vai chegando a 30 pontos E não se distanciando né Do G4 Manchester City perdeu ontem Para a equipe do Aston Villa Aston Villa jogou demais E no próximo final de semana Teremos aí o grande jogo Entre esse Aston Villa Que ganhou do City Contra o líder Arsenal Vamos ver essa escapada Corta bem por aqui o Paquetá E vem acelerando o brasileiro Se der espaço Ele para lá dentro Botou para correr Olha o Paquetop avançando Fechou por ali o Bisoma Recupera a bola Ele segura Vem avançando Protegiu É o Klucevic Brassar Vem trabalhando A equipe do Tottenham Acelerou aqui pela direita Tem som pedindo A bola chegou O Sonaldo Trava firme ali A marcação E é escanteio É o Tottenham em casa Em busca do segundo gol Saiu curtinho Pedro Porro Limpou bonito Trouxe para meio O cruzamento A cabeçada Que vai no travessão Quase Quase Sai o segundo Do Tottenham Olha o Solseck Segurou Não é muito a sua característica Mas bota para correr Tenta levar o West Ham Em busca desse empate Linha de fundo Último lance Cruzamento Veio Olha o gol Salva o Vicário E final De primeiro tempo Por enquanto Tottenham O West Ham Zero O West Ham Já saiu jogando Em segundo tempo Bora ver aí Quem vai garantir O resultado Por enquanto Tottenham Vai fazer um dever De casa Aí o Bisomar Segurou Abriu Bela bola Para Klusovic Sarr Está com ela Devolveu na frente Klusovic Sarr Belo passe Lo Celso Olha o Tottenham Lindo lance Para o segundo Areola Nefezaça Aí o Kolfal Já mantando Lá na frente Romero O Dong Romero Achou o passe Ali na meia Sarr É o Tottenham Em busca do segundo gol O West Ham Vai tentando se segurar Belo passe Johnson Na troca de passes Lo Celso Limpou Achou o som Som fez o cruzamento Chutou Chutou para o gol Aí fazendo alterações Nos dois times No Tottenham Sai o Sari Entra o Holberg E no West Ham Sai Solseck Entra o Kudos E o Alvarez Olha o Kudos Acabou de entrar Ele é rápido Tem habilidade Bela bola Bola com o Alvarez O Alvarez O chute Vicário O Vicário Está ali Quando precisa Ele corresponde Faz a função Vamos ver Sobrou Vem descendo A equipe do West Ham Zuma Belo passe Para Alvarez Olha a chegada Se caprichar Pinto gol de empate E aí não está valendo Mais nada Posição de impedimento Vai mexendo também A equipe do Tottenham Aí vai saindo Bizomar Entrando em skip Vamos ver Essa chegada Linda Fita Olha o Tottenham É para fazer o segundo Holberg Segurou O chute Incrível Que defesa Do Areola Foi no limite Para evitar O segundo gol É o Tottenham Querendo garantir O resultado em casa Pedro Porro Voleio E essa bola Vai para fora Apenas Tiro de meta Aí o Areola Não quer saber de papo Já tenta a ligação direta Ali buscando O Paquetá Dividiu com o Pedro Porro Melhor para a equipe Do Tottenham Son Segurou Tocou Bela movimentação Lo Celso 78 minutos Por enquanto 1x0 Olha o O Sonaldo Abriu para Klusovic O chute É Kulusevski É isso? É Kulusevski É Olha o som Limpou Bela bola O Sonaldo Trava firme Para ali O Emerson Tentou Levá-la Pela esquerda Pisa na bola Segurou Aí o passe Na meia Para Kudus Já tenta o lançamento Lá na frente Essa bola Sobrou E vem descendo O Eti Ranin Na finta Ficou pedindo Falta Arbitragem Manda Seguiu o lance O Dong Pode ser o último lance Olha o Tottenham Sobrou O chute Para fora Vai acabar o jogo Já estamos aí Nos acréscimos Do segundo tempo Areola Manda lá na frente Apenas 3 minutinhos Kudus Segurou Vamos ver Abriu aqui Para Kolfal É a última bola Belo lance Aí o Romero Tranquilo Na cobertura E a arbitragem Aponta Final É isso galera Final De partida Bora conferir aqui A classificação Tottenham 1 West Ham 0 Tottenham venceu Vai a 30 pontos Mesma pontuação Do Manchester City Já a equipe do West Ham Permanece ali Na nona colocação Com 21 pontos Fechou? Tamo junto galera Teremos vários jogos Da Premier League Durante esse período De férias Do futebol brasileiro Tamo junto Um forte abraço E até mais